As patentes de medicamentos são apenas um dos desafios pelos quais os remédios genéricos passam para chegar até o mercado no Brasil. Um estudo do IPEA mostrou que para cada medicamento lançado no país por laboratórios inovadores são produzidos em média dois remédios de segunda geração, ou seja, que têm as mesmas funções mas com pequenas alterações na composição. E são essas estratégias adotadas por laboratórios que dificultam a chegada de novos genéricos ao mercado. Este é o tema desta edição do Panorama IPEA. Para conversar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio Eduardo Fiúza, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e um dos autores de um estudo sobre o tema. Aqui também, Rogério Roefler, farmacêutico do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos vinculado ao Conselho Federal de Farmácia. Antes do nosso debate, entenda como é o sistema de produção de medicamentos atualmente. A pesquisa analisou vários medicamentos de laboratórios inovadores feitos a partir de um único princípio ativo. Estes mesmos laboratórios produzem também medicamentos de segunda geração, ou seja, que são feitos a partir do mesmo componente, mas com mudanças pequenas, como dosagem ou combinações. Estes produtos de segunda linha passam a ser então protegidos por patentes e os anteriores têm o registro cancelado pelos próprios laboratórios e param de ser vendidos. Com essa mudança, médicos e farmacêuticos encontram dificuldades em apresentar genéricos aos pacientes, já que ainda não há indicação de outro medicamento como referência. Eduardo, você foi um dos autores no IPEA desse estudo que mostrou esses números e esses dados que a gente acabou de apresentar aqui nesse infográfico. Inclusive, quem quiser dar uma olhada aí nesse estudo, ele está no Radar 29, lá no site do IPEA, o www.ipea.gov.br. É só dar uma olhadinha lá que você vai poder conferir. Então, Eduardo, eu queria que você contasse aqui para a gente quais foram as principais conclusões que esse trabalho trouxe. Bom, em primeiro lugar, nós temos que contextualizar esse trabalho em todo o funcionamento do mercado farmacêutico. Nós temos atualmente a proteção de patentes de medicamentos inovadores. São moléculas novas e além dessas patentes das moléculas, existem patentes secundárias. Então, a molécula inicial tem uma patente que a gente chama de primária e depois vem as patentes secundárias. Essas patentes secundárias, elas formam uma barreira protegendo vários aspectos daquele medicamento. É como uma comparação que o governo americano fez foi, você tem um terreno e a delimitação do tamanho do terreno é o que diz sobre o que você tem a propriedade. No caso da molécula farmacêutica, do produto farmacêutico, todas as reivindicações que o laboratório coloca no seu pedido de patente delimitam o que você está protegendo. Você está protegendo a molécula, você está protegendo a formulação da molécula, como é que ela é liberada, como é que é produzida, então tem patentes de processo e tudo mais. Então, os laboratórios tentam cercar essa molécula para estender o prazo da patente, não da patente primária, mas outros aspectos daquele medicamento que tem o seu caráter de inventividade, de novidade, que, portanto, os escritórios de patente muitas vezes concedem, mas que estendem a proteção daquele medicamento. Então, vai ficar claro, na medida que a gente for conversando, do que a gente está falando. Então, você lança, por exemplo, um omeprazol, que é um antiluceroso e vai ter, ele tem 20 anos de validade da patente a partir do primeiro depósito no mundo, feito lá atrás. Depois disso, você tem um grande período em que o laboratório ainda está fazendo os testes, porque ele deposita a patente, a patente ainda vai sendo examinada e ele ainda tem que mostrar, além da inventividade para o escritório da patente, ele ainda tem que mostrar para a autoridade sanitária que aquele medicamento é seguro e eficaz. Isso leva muitos anos. Então, na Europa, por exemplo, esse medicamento chega em média 8 anos, 8 anos e meio no mercado. Então, já sobra para ele apenas 11 anos e meio desses 20 anos. Em alguns países, você pode estender esse período de 20 anos, o Brasil não adotou essa possibilidade de extensão. Então, como você vê, sobram mais ou menos uns 11 anos, sendo que, na verdade, no Brasil, o medicamento chega ainda um pouco mais tarde, cerca de 11 anos depois da primeira patente. Então, ele, digamos, tem 9 anos para o laboratório obter o retorno de todo aquele investimento que ele fez. Então, ele, neste meio tempo, ele já está fazendo outras pesquisas, pegando aquele princípio ativo e combinando para ver se a liberação e a absorção no organismo é melhor. Então, ele faz um patente de combinação entre um ou mais princípios ativos. Ele pode mudar os recipientes, aqueles outros ingredientes que não são ativos, mas que ajudam a liberar mais devagar ou mais rápido. Eles mudam, por exemplo, de um sólido, um comprimido para uma gota. Então, por exemplo, um medicamento que pode servir para o adulto, para uma criança, você pode ter que fazer uma versão pediátrica em gotas, com uma dosagem menor e etc. Isso enquanto o medicamento original já está praticamente sendo vencido. E aí, quando ele vence, já entra um novo de segunda geração no mercado. Isso. Então, depois desses 11 anos que levou para entrar a primeira geração, mais uns 4 anos, mais ou menos, então, 11 a quase 12 anos que ele entra na primeira geração. O de segunda geração entra logo 4 anos. Isso é até muito mais cedo do que você vê lá fora, que é cerca de um ano e meio antes da perda de exclusividade, que não necessariamente é a vencimento da patente. Pode ser depois de todas essas extensões que ele tem. Eles têm também proteção aos dados dos ensaios, porque quando o genérico vai fazer o teste de bioequivalência, a autoridade sanitária precisa comparar os resultados dele com os resultados do medicamento de referência. E até isso tenta-se defender. Aqui no Brasil houve um vácuo, digamos, uma omissão deliberada do legislador em não proteger esse tipo de dado. E alguns laboratórios tentaram usar essa omissão e tentar defender usando, por exemplo, um prazo de proteção dos dados de produtos veterinários. E eles entram por juizados, despreparados para avaliar isso. E depois você tem que levar isso para tribunais regionais para poder derrubar. Isso já cria uma incerteza. Então, toda essa guerra de liminares e de ações judiciais para defender a patente, isso vai criando uma incerteza e o genérico tem dificuldade de entrar. E o produto de segunda geração é uma outra estratégia que ele tem. Então, isso que a gente estudou é apenas uma das estratégias. Eu estou falando de tentativas, barreiras de patentes, aqueles que a gente chama de amaranhados de patentes. A questão dessa tentativa de cancelar o registro, mas felizmente no Brasil a gente tem a possibilidade de substituir o referência por um outro medicamento. Então, você continua tendo a possibilidade de fazer o teste de bioequivalência. Mas a questão é que mesmo você substituindo esse de referência, se antes da possibilidade do genérico entrar, e é isso que é o grande barato da estratégia para os laboratórios, eu posso, antes de vencer a minha patente, eu já vou lançando este medicamento de segunda geração e eu vou migrando os pacientes para esses medicamentos. Como? Através de esforço de venda junto aos médicos. Então, depois não tem mais como fazer essa substituição na farmácia. Sim. Rogério, você é como um farmacêutico, que faz parte do corpo do Conselho Federal de Farmácia. Como é que você analisa a situação com que os laboratórios inovadores e os laboratórios genéricos acabam tendo uma certa luta aí para fazer com que o seu medicamento esteja no mercado por mais tempo ou chegue antes ao mercado? Bom, o meu ponto de vista vai mais para o lado sanitário, a questão do acesso ao medicamento, a questão do uso racional de medicamento. Eu trabalho no Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, onde nós estudamos vários aspectos do medicamento, do mercado farmacêutico, mas sob esse outro aspecto e não especificamente a questão econômica, a questão de patentes. Porém, há interface. O que eu posso dizer é o seguinte, é que uma discussão, quando se entra na discussão de política de patentes, estratégias para prolongar uma patente, bom, essa discussão eu acho que deve sempre se considerar o direito à saúde e o direito à vida, que é um direito internacionalmente reconhecido como absoluto, o direito à vida. É importante o direito a uma recompensa, vamos dizer, pela inventividade, por produzir algo novo que está beneficiando a sociedade, a humanidade, né? Isso é indiscutível. Porém, é necessário discutir sobre vários aspectos ou sobre vários lados do prisma essa questão, porque até onde vai o direito do inovador, do fabricante inovador, sobre aquela inventividade? e até o quão relevante foi aquele novo produto para os usuários de medicamento, né? Então, aí, essa questão dessas estratégias de prolongar o período de vigência de uma patente ou do benefício de uma patente, ela acaba prejudicando a sociedade. É, pelo menos, um aspecto é reduzindo, é comprometendo o acesso ao medicamento genérico, né? E a política de genéricos é uma política internacionalmente recomendada, não apenas para países pobres, países desenvolvidos têm a sua política de genérico, que é uma estratégia para viabilizar o próprio sistema de saúde, né? Então, na medida em que há uma demora para a concessão de um registro de um medicamento genérico, acaba trazendo um problema para o usuário do medicamento. Bom, Rogério, a gente vê que alguns médicos preferem receitar o medicamento original, mesmo tendo um semelhante no mercado que seja genérico. E, ao mesmo tempo, quando o paciente chega lá no balcão da farmácia, o farmacêutico prefere indicar para ele o genérico daquele original indicado pelo médico. Por que esses profissionais se comportam de formas diferentes? O que justifica essa mudança de convite? Bom, haveria N aspectos que poderiam ser apontados aqui. Vou apenas apresentar dois, né? Há estudos norte-americanos que demonstram claramente que os médicos que recebem maior número de visitas de representantes das indústrias farmacêuticas, eles tendem, há uma relação causal aí, há uma maior tendência a prescrever medicamentos novos, medicamentos em combinações, em doses fixas, e menos genéricos, por exemplo. Entre outros aspectos que esses estudos demonstram. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que há, sim, uma pressão mercadológica, é uma pressão para estimular para que o prescritor prescreva mais os de referência. Inclusive, mitos foram criados, foram desenvolvidos e são propagandeados no mundo inteiro, não só no Brasil, mas nos próprios Estados Unidos e em outros países que têm uma política de genéricos, é de que, por exemplo, o medicamento genérico é um produto de baixa qualidade, ou que para os genéricos não foram realizados ensaios clínicos, que, na verdade, não são necessários, a partir do momento que ele tem a mesma composição. Isso é um mito, então, de que o genérico... São exemplos de mitos, são vários mitos que são criados e, claro, o médico, ele não é um profissional conhecedor da molécula, da estrutura, do desenvolvimento de um fármaco, como é o farmacêutico. Então, isso é um dos fatores, né? O farmacêutico, bom, primeiro, que a lei permite isso e estabelece isso. Quais são os critérios, em que situações o farmacêutico pode substituir um de referência pelo genérico ou vice-versa, né? Então, o farmacêutico, ele está próximo do paciente, o paciente, ele é direito dele, além de buscar a melhor opção terapêutica, aquela de mais baixo custo. Isso faz parte de um tratamento racional e não é apenas para pessoas pobres, mas para os ricos também. Então, esse é um dos aspectos. Claro, poderíamos citar N aspectos, por exemplo, relacionados à pressão, à relação de indústrias de medicamento genérico com farmácias. Isso é possível também, claro. Mas, de qualquer forma, esses dois aspectos, pelo menos, a percepção, o farmacêutico sabe exatamente o que tem no genérico e no de referência. E ele pode dizer com propriedade, pela sua própria formação, que, terapêuticamente, clinicamente, tem o mesmo efeito. Sim. Eduardo, sua pesquisa mostrou que grande parte dos medicamentos de segunda geração, ou seja, que são produzidos ali pelos laboratórios inovadores depois dos primeiros princípios ativos iniciais, são de segunda geração, que a maioria desses medicamentos que tem combinações com outros princípios ativos são ligados a doenças cardiovasculares e hipertensão. O que justifica aí essa questão? Esses são medicamentos que têm mais requisição dos pacientes ou não? Como é que é isso? Nós não exploramos muito esse aspecto no âmbito deste artigo, mas eu já tenho, assim, de cabeça uma noção de que essa classe terapêutica de cardiovasculares e hipertensivos são realmente importantes em termos de volume de faturamento. Então, é natural que os genéricos se voltem para esses medicamentos, essas classes, porque são onde eles vão ter maior retorno. E também os laboratórios inovadores tenham mais estratégias de defesa, que são, no caso, essas novas combinações. Queria complementar a resposta do Rogério, que, além do aspecto técnico, existem questões de incentivos pecuniários para a substituição do farmacêutico. Já foi estudado, inclusive, na Noruega, que a questão da margem de lucro que a farmácia tem entre o preço que ela compra, o medicamento inovador, o medicamento de referência, e o que ela vai pagar, e ela é também sujeita a controle de preços como aqui, e no Brasil a gente sabe que tem muito desconto. Essa margem de lucro faz muita diferença se ele vai fazer um esforço para convencer o paciente a trocar. Porque a gente sabe que o médico, muitas vezes, vai prescrever pelo nome de referência. Já teve algumas iniciativas do executivo para mandar para o legislativo, para que todas as prescrições fossem pela denominação comum brasileira, que é o nome genérico. E todas elas são bombardeadas, certamente o lobby da indústria é muito grande. Sim. Agora, a gente viu no estudo que os laboratórios genéricos, às vezes, acusam laboratórios inovadores de estarem simplesmente procurando somente o lucro e não realmente o bem-estar do paciente ao desenvolver medicamentos de segunda geração que não trariam ali tantas inovações e não justificariam uma nova patente ou uma nova geração de medicamentos. Isso, o que acontece? Isso dificulta que os laboratórios genéricos consigam desenvolver também novamente esses remédios. Como é que você analisa esse embate entre esses dois tipos de laboratórios? Realmente, o laboratório inovador procura aproveitar, estender o máximo possível o tempo de proteção daquelas moléculas que são de grande venda. Então, é mais seguro para ele do que investir num medicamento completamente inovador, a chamada inovação radical. Então, quando ele faz isso, claro que o ganho é incremental, é um ganho marginal, é um ganho pequeno. A legislação brasileira dá até um certo poder para o governo controlar isso, como alguns governos fazem também. Você pode olhar o custo de tratamento. Então, na hora que um medicamento é lançado no mercado, todos eles têm que passar pela CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. E, dependendo da categoria em que ele é enquadrado, como por exemplo, um medicamento inovador com patente lá fora, um medicamento com ganho terapêutico, um medicamento inovador, mas que ou não tem patente, ou não tem ganho terapêutico tão pronunciado, ou ainda uma nova associação de princípios ativos já existentes, uma nova forma farmacêutica, de oral ou injetável, etc. Todos eles são submetidos a uma avaliação técnica, farmaco-econômica, ou seja, ele vai olhar o custo-benefício comparado com outros tratamentos já existentes. E é interessante que, no ano passado, a CEMED publicou um estudo em que eles mostraram que, realmente, entre o preço que o laboratório pedia para ser aprovado e o preço que, em última análise, era aprovado, havia uma diferença entre 17%, para o caso dos que usavam apenas uma referência de preço internacional, que é um cálculo bastante simples, mas, quando você ia para o custo de tratamento, a queda ainda era maior, ou seja, nós estamos pagando menos do que os laboratórios estavam pleiteando. Se eles tivessem liberdade de preço, a gente estaria pagando cerca de 38%, 39% a mais. Ainda assim, você tem essa possibilidade de fazer essa migração de pacientes e o genérico, que já tem uns 35% a menos, pela mesma regra de entrada, tem 35% a menos, ele não consegue penetrar, então ele não consegue fazer com que o preço do referência baixe, porque ele cria um novo referência, digamos assim, que está sozinho no mercado, seja protegido por patente ou não. Rogério, eu queria que você fizesse uma análise aí, digo, o que pode ser feito atualmente para que a população tenha mais acesso a medicamentos genéricos, medicamentos de baixo custo? Algumas sugestões são apontadas pelo estudo do IPEA, bem interessantes, que é a questão de entender esses mecanismos utilizados pelas indústrias farmacêuticas inovadoras para prolongar o período de patente. A partir do momento que você conhece essas estratégias, você pode estabelecer novas políticas, normas, para tentar contornar, coibir essas práticas. Porque o uso genérico, ele é essencial para a população, é uma política necessária e por isso deve ser. E a partir desses dados, o governo pode, com certeza, por exemplo, priorizar registro de medicamento genérico, colocar ele na frente, lá na fila do registro, em relação aos que não são genéricos, por exemplo. Eduardo, e quais são as políticas públicas que podem ser adotadas nesses casos? Essa questão da migração tem vários aspectos. Por exemplo, os médicos, os laboratórios tentam migrar pacientes para os medicamentos de referência, ainda que eles sejam novos e tenham ganhos terapêuticos limitados, oferecendo programas de desconto. Então, às vezes o médico passava, depois a gente começou a combater isso, e agora chega nas farmácias em que há oferecimento de programas de desconto. Isso é uma discriminação de preços, as pessoas com mais dificuldade de comprar esse medicamento vão aderir, e aquelas que não são tantas, elas continuam pagando aquele preço alto pelo medicamento de referência. Outro aspecto são as demandas judiciais. Os laboratórios fomentam a criação de grupos de doentes, de doenças que a gente chama de órfãs, que não têm tratamento disponível ainda, e começam a entrar na justiça para conseguir acesso a esses tratamentos, e isso está explodindo os gastos do SUS. É um item de grande explosão, e o SUS chegou-se finalmente a um acordo para que se criasse uma comissão de incorporação de tecnologia para realmente, a partir de uma análise técnica, você dizer o que realmente o SUS pode comprar. Porque tem casos extremos de medicamentos que são comprados, não estão ainda com registro na visa, são importados, então é difícil até do SUS se defender. Esse gasto também é muito alto, e o poder público tem realmente o dever de combater esse tipo de prática. Inclusive, você faz parte de um estudo do IPEA, que está analisando essa questão das compras do SUS com medicamentos. Exatamente, a gente está levantando a condição patentária desses medicamentos, alguns realmente nem têm patente, mas tem algum outro tipo de barreira que a gente está tentando levantar, quais são? Às vezes, os laboratórios fazem acordos internacionais, que a gente nem consegue visualizar aqui, em que cada um delimita mais ou menos a região em que vai atuar. E você se pergunta por que ninguém entra se não tem nenhuma patente protegendo, e é muito difícil de você descobrir, assim, uma grande investigação. Rogério, e tem também a questão dos próprios pacientes e dos próprios médicos analisarem também aí a relação entre o medicamento original e o medicamento genérico, a insegurança que, às vezes, a compra de um medicamento genérico pode gerar. Isso realmente é um mito, como a gente já citou aqui em um primeiro bloco? Eu queria deixar isso mais claro. Sim, em tese, o medicamento genérico é tão bom quanto o de referência. A partir do momento que o produto foi submetido ao rigor sanitário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ele tem qualidade suficiente para tratar o mesmo problema de saúde que o de referência. Ou seja, na verdade, é uma questão apenas de mercado, de quando se diz, quando se afirma que o de referência é melhor do que o genérico. Na verdade, não tem inferioridade nenhuma em termos terapêuticos. Isso remete, inclusive, à proposta de resolução da Anvisa, atualmente, de que os similares têm esse mesmo status. Inclusive, porque atualmente os similares também têm que passar pelos mesmos testes de bioequivalência. E há uma proposta de resolução que está sendo muito combatida pela Anvisa da Farmacêutica, que criou-se um grupo de trabalho para estudar isso, e que tem mais ou menos seis meses para dar uma resposta. Porque, na prática, você vai poder chegar na farmácia e escolher qualquer medicamento daquele princípio ativo. Inclusive, em outros países que têm política de genérico, na verdade, não há essa distinção similar genérico. É um caso típico brasileiro. Típico brasileiro porque não havia essa testes de bioequivalência, então havia um estoque que levou alguns anos para poder se adaptar a essa... Tanto que lá fora, quando se trata, para explicar para alguém lá de fora o que é um medicamento similar, na verdade, é um genérico, mas que não foi comprovada a bioequivalência. Esse é um assunto que ainda rende muito mais conversa, mas a gente vai ter que encerrar o programa. Muito obrigada, Eduardo Fiuza, Rogério Hoffler, pela participação no Panorama IPEA. E eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri